Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar falando do problema de fluxo de custo mínimo e fluxo máximo de custo mínimo. Lembrando que na aula passada a gente viu o problema de fluxo máximo básico, como modelar redes, fluxos, alguns algoritmos que resolvem esse problema, termo de fluxo máximo e corte mínimo, e como modelar problemas de maratona para problemas de fluxo. Se você não viu essa aula, sugiro que veja, porque a gente vai usar alguns conceitos dela aqui, e então vou deixar os links para o vídeo no YouTube. Vamos começar, então, conceituando o problema que a gente vai tratar. Novamente, a gente vai ter uma rede, o que quer dizer que a gente vai ter um grafo orientado, uma fonte S e um dreno T, e cada aresta vai ter uma capacidade. Só que agora, além de uma capacidade, cada aresta também vai ter um peso ou um custo associado a ela. Para entender como isso vai funcionar, vamos voltar para a analogia de um sistema de estradas com fluxo de caminhões passando. A gente ainda tem que a fonte é uma fábrica e o dreno é um depósito. As arestas são estradas de mão única. As capacidades são as quantidades de caminhões que cada estrada suporta por tempo. Mas, agora, a gente vai ter pedágios. Ou seja, para cada caminhão que eu for adicionar no fluxo de uma aresta, vai ter um preço de pedágio a mais que eu vou ter que pagar por ele. A ideia, então, é que para uma aresta, o custo que ela vai adicionar vai ser a quantidade de fluxo passando nela, vezes o custo P da aresta. Dessa forma, o custo total do fluxo na rede vai ser igual ao somatório para cada aresta do fluxo naquela aresta, vezes o custo para aquela aresta. Vou pegar como exemplo esse gráfico com capacidades e custos. Essa, por exemplo, é uma atribuição de fluxo máximo para ele. Pode verificar que o fluxo é máximo olhando a entrada no dreno, comparando com as capacidades. E fazendo o somatório para cada aresta do fluxo, vezes A, o preço, a gente vê que ele tem um custo total de 38. Repare em particular que, nesse caminho, S¹³, o fluxo está pagando 2 mais 2, que são 4, por cada unidade de fluxo para chegar de S até 3. Só que você pode reparar que, no caminho S¹³, o fluxo pagaria apenas 1 mais 1, que são 2 de custo por cada unidade de fluxo passada, e a gente ainda tem capacidade sobrando nesse caminho. A gente pode fazer, então, uma atribuição de fluxo alternativa, passando 2 a menos de fluxo por esse caminho e 2 a mais de fluxo por esse caminho. E, ainda assim, a gente vai ter um fluxo total igual a 8. Mas, se a gente fizer o cálculo do custo, a gente vai ver que a gente tem um custo de 34, 4 a menos do que a nossa atribuição original. A gente conclui, então, que uma rede com custo pode ter, para diferentes atribuições de fluxo máximo, custos diferentes. Isso motiva a seguinte pergunta. Dado uma rede com capacidades e custos para cada aresta, entre todos os fluxos máximos que a gente pode encontrar para essa rede, qual que tem o menor custo possível? Esse é o problema que é chamado de problema do MinCostMaxFlow. Além dele, a gente também tem o problema do MinCostFlow, que é, dada a rede, qual que é o fluxo de valor K que tem o menor custo possível? Vamos ver, então, um algoritmo para resolver o problema do fluxo máximo com custo mínimo primeiro. Uma estratégia semelhante ao que a gente fez no FortFluxon e no Edmunds Carp, a gente vai criar um grafo residual. E, enquanto a gente puder adicionar fluxo, a gente vai adicionar. Só que aqui, a gente não vai adicionar qualquer caminho. A gente sempre vai adicionar um caminho com custo mínimo. E repara que, quando eu falo em custo, eu estou falando especificamente no custo de cada aresta. Pega, por exemplo, o seguinte grafo. Lembrando que C são as capacidades e P são os custos. No Edmunds Carp, nesse grafo, a gente pegaria o seguinte caminho. Porque a gente estava pegando o menor caminho em número de arestas. Só que agora, para resolver o problema do fluxo máximo de custo mínimo, a gente vai querer um caminho mínimo baseado nos custos. Então, no caso, o caminho seria SB, custo 1, BC, custo 1, C, dreno, custo 1, dando um custo total de 3. O algoritmo, então, vai ficar semelhante ao Ford-Buglson. A gente vai iniciar o fluxo de todas as arestas com zero e vai criar o grafo residual. O grafo residual, a gente vai iniciar com as capacidades da mesma forma que antes. Ou seja, a capacidade do grafo residual em uma aresta vai ser igual à capacidade dessa aresta. E aqui eu estou denotando a aresta inversa por E tracinho. E, então, a capacidade da aresta inversa vai começar com zero. Para o custo, eu vou inicializar no grafo residual com o custo da aresta original. E, para a aresta inversa, eu vou inicializar com menos o custo da aresta original. Por quê? Lembra que a ideia dessa aresta inversa é, essencialmente, eu permitir que o meu algoritmo retire o fluxo que ele já alocou no grafo? Inicialmente, ele não pode retirar nada que ele não alocou. Só que, para cada vez que ele retirar o fluxo que ele alocou, ele precisa também subtrair o custo que ele estava contando por causa do fluxo alocado. Por isso, a gente coloca exatamente o mesmo valor, só que menos esse valor. A parte do loop, então, vai ficar bem semelhante ao Edmonds Carp. A gente vai olhar para o grafo residual. Enquanto ele tiver um caminho da fonte até o dreno, sem nenhuma aresta de capacidade residual zero, a gente vai tentar inserir mais fluxo. Daí, nesse caso específico, a gente vai encontrar um caminho mínimo, mínimo considerando a soma dos custos das arestas. E, encontrado esse caminho, a gente vai passar o máximo de fluxo possível por ele. Ou seja, a gente vai pegar a menor capacidade de uma aresta nesse caminho, menor capacidade residual. Então, a gente vai subtrair esse valor das capacidades residuais no caminho, somar-lhes nas arestas inversas e atualizar o fluxo. Uma observação importante aqui é sobre o algoritmo que eu uso para achar esse caminho mínimo. O mais comum é o pessoal usar SPFA, referência de implementação que eu vou dar no fim do vídeo para vocês, é usando SPFA. só que você também pode usar Dijkstra, só que você tem que ter cuidado para usar uma implementação que suporta arestas de custo negativo, porque a gente vai ter arestas de custo negativo. Ou, se por acaso o seu grafo puder ter ciclos de valor negativo, daí você tem que usar a Belmão Forte para encontrar esses ciclos. Pelo mesmo argumento do Forte-Foukelson, a gente vai ter um aumento de pelo menos um no fluxo a cada iteração desse loop. Ou seja, o loop vai ter, no máximo, o valor do fluxo total de iterações. Sendo D o valor da complexidade do algoritmo que a gente usar para achar o caminho mínimo, a gente vai ter, então, que a complexidade vai ser T, vai depender do número de arestas e de vértices, vezes o valor resultante do fluxo total. Vamos discutir agora, então, o algoritmo para resolver o problema de fluxo de custo mínimo. A ideia é parecida, no sentido que a gente vai colocar fluxo enquanto existe um caminho no grafo residual, mas só que também aqui a gente vai adicionar uma condição que a gente vai parar caso a gente chegue no total de fluxo que a gente quer. Mas, de resto, o algoritmo é essencialmente igual. Cada vez que a gente vai adicionar fluxo, a gente adiciona no caminho de custo mínimo. Então, o pseudocódigo vai ficar semelhante ao anterior, a diferença é que aqui no loop a gente vai colocar uma condição a mais para parar, que é quando a gente atinge o fluxo desejado. E também quando a gente for calcular o valor de fluxo a ser adicionado no caminho, a gente vai pegar o menor valor entre a capacidade mínima do caminho, que é o máximo que a gente consegue passar, e o que ainda falta para passar, ou seja, o fluxo desejado menos o atual. E, de resto, a gente vai usar esse valor normalmente. Vamos atualizar o caminho no grafo residual e o valor do fluxo. Uma observação relevante sobre o que muda em relação ao problema do fluxo máximo é o que acontece com arestas múltiplas. No problema do fluxo máximo, se a gente tivesse duas arestas entre U e V com capacidade C₁ e C₂, era exatamente equivalente a gente pegar essa aresta e transformar numa só com a capacidade C₁ mais C₂. No grafo residual, a gente ia ter a mesma aresta com capacidade C₁ mais C₂ e uma aresta de retorno com valor zero inicialmente. Só que no problema do fluxo máximo de custo mínimo, a gente tem a questão que arestas entre U e V podem ter preços diferentes, custos diferentes. Por causa disso, a gente não tem uma maneira trivial de adicionar as duas juntas. Então, também, quando eu for criá-las no grafo residual, eu vou criar cada uma das duas com a sua capacidade e o seu custo, só que eu vou ter que ter arestas de retorno separadas para cada uma dessas duas arestas no grafo original, uma tendo o custo menos P₁ e a outra tendo o custo menos P₂. Isso se torna especialmente relevante quando a gente está tratando de um grafo não direcionado. Anteriormente, no problema de fluxo máximo, para a gente tratar um grafo não direcionado era relativamente simples. A gente tinha uma aresta que você pode ir nos dois sentidos, com capacidade C, que você pode substituir por, num grafo direcionado, por uma aresta de U para V com capacidade C e uma aresta de V para U com capacidade C. E no grafo residual, essencialmente, uma aresta ia ser a aresta de retorno da outra. Só que isso aqui depende do que a gente mostrou anteriormente para adicionar múltiplas arestas. Então, a mesma coisa não vai valer no problema de fluxo de custo mínimo. Nesse caso, se eu tiver um grafo não orientado, eu vou ter de novo que eu vou ter uma aresta de U para V com capacidade C e custo P, o inverso dela para representar que eu posso fazer o caminho contrário. Só que quando eu for ver isso no grafo residual, eu vou ter no fim quatro arestas. Uma de U para V, a inversa dela, uma de V para U e a inversa dela. Feita essa observação sobre a mudança no algoritmo, a gente pode começar a pensar nos exemplos. O primeiro problema que a gente vai ver como exemplo vai ser um problema do SPOG. Nesse problema, você é um gerente e você tem m perfis diferentes de trabalhadores e você tem n tipos de vagas que você precisa preencher com esses trabalhadores. Para cada perfil de trabalhador I, você vai ter o número AI de trabalhadores daquele perfil. E para cada tipo J de vaga, você vai ter o número BJ daquele tipo de vaga. Você tem também, e para cada tipo I de trabalhador e tipo J de vaga, é possível que esse tipo de trabalhador ocupe esse tipo de vaga. E se esse for o caso, você vai ter um custo específico para essa relação. A questão é, então, dados todos esses valores, qual é o menor custo que você precisa para conseguir preencher todas as vagas. No caso, as restrições que ele te dá aqui, o número de tipos de perfis e de vagas vão até 200. O número de trabalhadores e vagas de cada perfil vão até 3 às 10 à quarta. E os custos vão até 10 à quarta. Eu vou sugerir agora, então, que você pause o vídeo de 5 a 10 minutos e tente pensar nesse problema como um problema de fluxo máximo e custo mínimo. Ok, vamos, então, para a solução. A primeira coisa que é razoavelmente intuitiva de se pensar é que a gente vai criar um vértice para cada tipo de perfil e um vértice para cada tipo de vaga. E como a gente sabe quais perfis podem ser usados para preencher quais vagas, a gente vai criar estas relacionando os dois. E sendo que a gente também sabe o custo que um perfil tem para preencher uma vaga, a gente pode usar esses valores de custo. E, por enquanto, as capacidades a gente pode deixar como infinitas, porque a gente não precisa limitar o quanto de um perfil vai ser usado para uma certa vaga. Para limitar, então, o quanto os trabalhadores eu tenho de cada perfil, eu posso simplesmente, a partir da fonte, usar o valor específico para a capacidade de pessoas que eu tenho naquele perfil. E como, pelo simples fato de escolher alguém daquele perfil, eu não tenho nenhum custo adicional para isso, eu vou deixar esse valor como zero. E, de maneira análoga, para as vagas, eu vou adicionar o número de vagas que eu preciso preencher. E, como para preencher uma vaga eu não tenho um custo adicional, além do que eu já usei para usar um perfil determinado, eu vou deixar esse custo como zero. Um questionamento, então, é quanto de tempo isso tudo vai levar. Por um lado, eu preciso construir esse grafo, como eu vou precisar relacionar cada perfil potencialmente com cada vaga, isso vai custar N vezes M. E eu também vou precisar, então, rodar o MinCostMaxFlow. Para fazer isso, como a gente viu, vai depender basicamente do valor de fluxo máximo que eu posso ter. Mas só que, nesse caso, o valor do fluxo máximo é limitado pelo somatório dos vértices que estão entrando no dreno, então, o somatório dos valores de B ou o somatório dos valores que estão saindo de S, então, os valores de A. Então, eu tenho aqui que a estimativa vai ser, no total, 6 vezes 10⁶ com os valores dados. Vale notar que eu não adicionei o custo para encontrar o menor caminho a cada iteração, só que isso acontece porque, no caso, a gente vai ter que o caminho mínimo só vai ter uma aresta com peso e essa aresta vai ter sempre capacidade infinita. Então, você não precisa usar um algoritmo geral de encontrar caminho mínimo. Você pode simplesmente manter a ordem dos custos das arestas no meio e ir resolvendo para cada valor nos perfis das vagas que você precisa resolver, resolver eles em ordem. Assim, você elimina o fator extra de encontrar caminho e consegue um tempo razoável para passar na restrição do problema. O próximo problema que a gente vai ver também é um problema clássico de fluxo máximo e custo mínimo. e, nele, essencialmente, a gente tem um problema de distância em grafo. A gente vai ter uma cidade, que é um grafo não orientado, cada rua vai ter um tamanho, então, grafo ponderado, e, basicamente, você quer ir de um vértice A até B e, depois, desse B até outro vértice C. Só que, nesse trajeto todo, de A até B e até C, você não quer passar pela mesma rua duas vezes. ou duas ou mais vezes. Então, por exemplo, nesse grafo, o caminho que você poderia fazer seria de A até 1, 1 até B. Daqui você gastou 4. E repare que, em termos absolutos, seria mais rápido ir de B até 1 e 1 até C, que teria um custo 5. Só que, como você não pode passar de novo pela aresta, ela é um B. Você vai ter que pegar o caminho B2 e 2C, que tem custo 7, totalizando um custo 11. As restrições do problema são que N e M vão até 3 vezes 10⁴, e o tamanho das ruas também vai até 10⁴. Então, eu vou sugerir agora que você pause o vídeo de novo e tente encontrar uma maneira de modelar esse problema como um fluxo máximo com custo mínimo. A primeira ideia é que, em vez de tentar pensar em um caminho de A para B e, então, para C, a gente pode pensar em um caminho de B para A e de B para C, de maneira que esses dois caminhos não se intersectem. A partir disso, a gente também pode pensar que a gente quer que cada aresta seja utilizada só uma vez e isso nos dá a ideia de colocar uma capacidade 1 em cada aresta. Então, a gente vai montar um grafo equivalente. Como as arestas não são direcionadas, a gente vai colocar a aresta de ida e de volta no lugar de cada aresta original. Cada aresta vai ter o peso igual ao que era o comprimento da rua e vai ter uma capacidade igual a 1. Então, essencialmente, agora, nesse grafo, a gente quer gerar um caminho de B até A e outro de B até C. E, para isso, a gente vai adicionar uma fonte com valor 2 saindo de B e a gente vai fazer A e C chegarem no dreno. Repara que aqui a gente está dando um custo zero para essas arestas, já que elas não devem adicionar no custo do grafo. E, essencialmente, você resolver um encoste MaxFlow para essa rede vai te dar os dois caminhos que você quer. Um questionamento que pode ser levantado sobre essa solução é se não pode acontecer algo do tipo que um fluxo vai passar por uma aresta e o outro fluxo vai passar pela aresta inversa dela e, por causa disso, a gente vai estar passando dois caminhos pela mesma aresta não orientada. Só que, como as capacidades das arestas orientadas são separadas, o meu fluxo deixaria isso acontecer. Para entender por que isso não acontece, tenta imaginar essa situação. Eu teria, então, um fluxo vindo daqui para cá e saindo e outro vindo daqui para cá e saindo. Só que, você pode reparar que, alternativamente, esses fluxos de valor 1 poderiam estar saindo por esse vértice e por esse vértice, sem cruzar essas arestas a mais. E, como o valor do meu custo é sempre maior que zero, essa minha solução, minha segunda solução em azul, é estritamente melhor que a primeira solução. Então, por causa da propriedade que a gente vai encontrar, o custo mínimo, a gente pode garantir que isso nunca vai acontecer. Em conclusão, vou passar algumas referências. De novo, o CP Algorithms tem uma boa explicação para quem quiser ver uma explicação alternativa minha, além de ter uma implementação disponível. E o TopCoder também tem uma explicação bastante detalhada e com vários exemplos de aplicação. Já para quem quiser uma demonstração mais detalhada das propriedades do algoritmo, eu deixei aqui uma referência que faz provas formais. Para quem quiser treinar mais esse tipo de problema, o Hacker Earth tem uma lista bem grande de problemas bem variados, que você pode modelar como fluxo máximo e custo mínimo. E o Code Chef também tem uma lista de problemas. E os dois incluem editorial, o que ajuda bastante nesse tipo de estudo. E, por fim, um tópico um pouco mais avançado nessa área que pode valer a pena você ler é sobre como você pode usar a ideia de potenciais em grafos para resolver casos em que você tem arestas com peso negativo.